Ainda não se inscreveu. Estou de olho. Ainda não se inscreva. Ainda não se inscreva. Troca. Vamos se inscreva. As crianças têm mais necessidade de exemplos e aí é tão lógico do que de críticas. Essas críticas podem se substituir por muitas coisas. Presente, viagem, elogios. Logo vai acabar o vídeo. Tchau. Fique com Deus. Jesus te abençoe. Jesus te ama. Vamos lá. 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 Se inscreva logo. Ainda dá tempo. Se inscreva no meu canal, por favor. curta, compartilhe e comente. Vamos lá. Vamos lá. beiçando, é logo. Surra, puxão de orelha, castigo, brinquedo, cheiro ou não. É na cabeça dele. Ele vai precisar sempre de um sué de histórico. Isso é natural, isso vem de sempre. Ele vai precisar de partes da vida dele, de barreiras, de exemplos. Ainda não se inscreveu. Então espero que Deus nos iludie, para que não só eu possa dar um videogame com a bola, o que quer que seja, mas antes que o mundo possa me doar. Estou de olho. Vamos se inscreva. Logo vai acabar o vídeo. Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Fique com Deus. Olha pessoal, muita gente pegando a estrada agora e viajando para aproveitar o feriadão e o pão vivo com Gabriela Luna, que vai mostrar agora como é que está a BR, a palmetação. Boa noite, Gabi. Jesus te abençoe. Olá, muito boa noite. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Como é que vai funcionar? Como está funcionando, na verdade, porque já começou a operação aparecida da Polícia Rodoviária Federal? Boa noite, Gabi. Bem, nosso efetivo está, todo ele, distribuído em todo o estado da Paraíba, mas nós estamos reforçando, principalmente, esses locais, as rodovias mais movimentadas do estado. No caso, a BR-130, que nós estamos agora, essa é sempre a mais demandada. Vamos, se inscreva logo, ainda dá tempo. Se inscreva no meu canal, por favor, curta, compartilhe e comente. Vamos, se inscreva logo. Se inscreva no meu canal, por favor, curta, compartilhe e comente. Vamos, se inscreva logo. Ainda não se inscreveu. Vamos, se inscreva. Vamos, se inscreva. Sim. Logo, vai acabar o vídeo. Tchau. Fique com Deus. Jesus te abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama. Sim. Fique com Deus. Puxa. Tchau. Morrem ou matam Então o importante é Não vamos temer ser parado com a Blitz E pagar uma multa de quase dois mil reais Isso é o mínimo, por incrível que pareça O mais importante é você preservar a sua vida O que a PR quer é isso Nós trabalhamos para preservar a vida das pessoas Se você temer, aguarda seis, sete, oito horas Se não quiser aguardar Quem tiver habilitação Vamos se inscreva logo Ainda dá tempo Nos façam um favor então A todos nós Não seja mais uma vítima Não vire a estatística da violência no trânsito Se inscreva no meu canal Por favor, curta Compartilhe e comente Vamos se inscreva logo Se inscreva no meu canal Por favor, curta Compartilhe e comente Vamos se inscreva logo Então a gente fica para o ar Para mostrar para você que vai E aí E aí